Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logan, o primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Então vamos lá jogar um novo modo, tô aqui com o Pagode, falei Pagode! Que bonitinho! Cobroninho, saudações! Não, o cara roubou minha frase, né? E aí, Curiçada! E aí, Curiçada, e vamos lá no novo modo, que é por tempo limitado, acho que é, né? Um modo sazonal, talvez, que só vamos que vamos, ó, viu? O mapinha é... só muda... só muda o bagulho, mano, tipo, é um mapa normal, só que muda... Viu? É que esse aqui é um mapa do jogo antigo, do Rocket League antigo lá, aí é em comemoração universal de 10 anos daquele jogo, por isso o nome é... Já vamos ficar aqui em cima do gol, velho! Opa! Olha o louco, decolei! Nossa, me vi cara! Foi tu pra não ir para agora, de certeza! Não! Não é que eu fui, eu fui, eu fui errado ali na bala! Ó, vou cruzar! Ai, cruza aí! Opa, não tem como! Opa, não tem como! Não, dá pra cruzar, só que de... tipo, atrás do gol! Aí dá! Eu segurei aí, ó! Ah, o cara... Chegou! O que vai dar, né? Ó, vou cruzar pra vocês! Vou cruzar! Pode ficar querendo, então! Ah, não! Trai essa bola aí por cima do gol! Sim, sim! Aqui, 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 ó! Aqui, aqui, ó! Vai, 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 vai! Ah! Quase, quase! Ó, dá pra fazer ainda! Deixa, deixa, deixa! Tá mal! Aí trolou! Mas eu vou jogar o que sabe! Vou deixar ainda! O cara foi na bola! Fala, tu aí em pagode! Tu aí em? Tu tem o cara! Ah, aqui atrás tem um boost, né? É, aqui atrás o gol tem um boost, aí salva vidas! Boost de 100? Opa! Aí em pagode! Sim, boost de 100! Ô, louco! O cara vai errar! Não! O cara podia errar, né? O cara podia errar, né? Eu preciso do boost, velho! Também, velho! Eu preciso ter um boost aqui! Vou tirar aqui! É legalzinho esse modo! Nó! Vai, vai! Uh! Ah, não! Como é que o cara pegou o boost? Ah, não! Aí o jogo... O jogo trolou! Vai, pagode! O outro foi na bola e eu pensei que eu tenho ainda! Não, foi mal! Foi mal! Trolei, trolei! Eu fui na bola e depois abandonei! Juliano tem um boost aqui dentro do gol, né, velho! Sim, sim! O cara não quer mais nada! Nossa! Pinch! Com o Bruninho! Vai, vai! Cusa pra nós, Bruninho! Ah, deve! Não! O cara ainda fez isso! Ah, coisa! Nossa! Eu não vou pegar ainda! Nossa! Cruzamento mais bigudo! Vai por cima do... Isso daí conta cruzamento, velho! Contra... Ah, pior que eu não sei, mano! Eu acho que não, cara! Depende muito! Só quando vens de fora, eu acho! Boa! Tirou! Ai, meu deduço! Nossa, aí é gol! Ai, é gol! É gol! Estamos chegando no jogo! O cara mandou em posito! Não, não! Pega aí! Tu mandou pra cima! Meleza! Humilde! Humilde! Humildade total do Bruninho! Em vez de mandar um last shot, né? Great pass pra si mesmo! Nossa! Dividi com o maluco! Ó! Ah! 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 Ai, ai! Não! Isso daí é muito cagado! Nossa! Não! Que que foi certinho, né? Muito cagado! Pior que foi mesmo! Imagina o Rumble, velho! Meu Deus! Não! Rumble nesse modo! Ia ficar uma loucura! E esse modo aqui! Esse mapa, na verdade, não tem em partida privada! Achei estranho! Podia ter, né? Se é legal! Ou eu que sou muito certo! Nossa! Que chute! Vai pra agora! Toda tua, hein! Nice! Pagode! Os caras treinaram, velho! Os caras... O segundo toque vai na bola! O cara falando que nem conhece o mapa, mas os caras estão... Viador com aqui... 500 mil balãozinho ali, velho! É... Pior, né? Dá pra ganhar um balãozinho, né? Agora, nesse evento! De aniversário do... Rockshake Antigo! E eu esqueci o nome, é... É... Sonic Acrobat... Que... Algum negocinho! É uma bíblia, é o nome! É uma bíblia! Pior que a mim! Opa, esse é minha! Ah, deve ser! Noooosssss! Uh... Matei ele! Vai, pagode! Toda tua, hein! Olhou... Eagle! Quase! Tô sem bush! Chute boss! O cara é bico o Bruninho, velho! Nossa! O cara tão... Tão bravo! Eu tô mais... Oh! Eu vou cruzar pra vocês! Eu vou cruzar pra vocês! Vamo vai! Ah! Calma, calma! Nossa! Ai, vai! Olhou! Ah, não! Ah, o cara chegou antes! Nossa! Um tirou do outro ali! Nossa, vai soltar! Nice, Bruninho! Tô chinoadinho! Olhou! O cara tá batendo! Quase! É... Bater já é profissão, né? Nossa! Não, o cara não pegou o bruxinho! É moral! Não, pior que não pegou! Sou o rei! Sou o rei! A gente veio pro ladinho! Acho que eu vou! Vai lá! O cruzamento! Olha aqui, ó! Sou o rei, ó! Olha esse... Não! Olha o pagode do rei lá em cima do gul! O rei no seu trono! Eu vou cruzar pra ti Bruninho! Confia, confia! Vamo vai! Confia aí! Ah, deve ser assim! E aí? Ah, eu saí! Foi fraco! Foi fraco! Foi fraco! Eu peguei na... Não fiz de dó, né? Porque a habilidade é só lá no parque! Caguei no passe! Caguei no passe! Nossa, eu ia sair aqui! Gol contra! Boa, pagode! Ia ser gol contra! Ih! Confia no cruzamento! Ah, deve ser! Só vai! Vou ficar aqui esperando até o dia de São Nunca o cruzamento de vocês! Pega lá então! Nossa, tirou muito de mim! Vai! Vai, vai! Nossa! Agora! Uh! Quase, quase! Vou cruzar de novo! Nooo! O cara me bicou! Fica no gol! Fica no gol! Vai! Vai! Quase! Vai! Não! Ah, GG! GG! Eu mandei de novo, velho! Eu não mandei de novo! Muito bom esse modo! Na maior! Muito bom esse modo! Ó! Ganhei 10! Ganhei 12! Tu ganhou 12? Como é que tu ganhou mais que eu? Aô! Sacanagem! Ganhei 8! Sempre assim, velho! Então, espero que vocês tenham gostado! Valeu, pagode! Valeu, Bruninho aí! Pela partidinha! Tá, beleza! Então é isso! Valeu! Falou! E eu fui!